poder visitar minha mãe. Mas o Rio tem muito potencial, cara. O Rio tem um potencial econômico, tem um potencial cultural, tem um povo que é extraordinário. Não pode ser dominado por uma máfia, que faz do Rio um quintal do crime, sabe? E não sou só eu que tenho essa indignação. Sabe aquela cólera? A gente tem que pegar essa cólera e transformar em algo muito decisivo no Rio de Janeiro. Estou falando, escutou, tenho conversado muito com empresários, falei, cara, vamos investir no Rio, mas vamos construir um ambiente com segurança jurídica, com segurança política, com moral política, com seriedade política, com espaços de diálogo, com um tacto pelo Rio de Janeiro. A gente precisa demais disso. E tem gente boa demais pra isso. O que tem gente boa da educação, da saúde, sabe, do transporte, chegando, gente que eu nunca imaginei, gente que tá com a vida resolvida. E tá falando, pô, cara, eu vou entrar nessa, eu vou ajudar.